Tem música e informação pra começar bem o seu dia? Esse é o Vox Café, edição dessa segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019. Foram esses os assuntos do café de hoje. Tragédia de Brumadinho, até agora 121 mortos, 114 já identificados, 205 continuam desaparecidos. O início das buscas hoje foi suspenso por causa de forte chuva que cai desde a madrugada na cidade. No fim de semana, a Justiça de Minas Gerais negou o pedido de liberdade para os três funcionários da Vale e os dois engenheiros de uma terceirizada, que foram detidos na terça-feira passada por suspeita de fraude em documentos que atestavam a segurança na barragem. Pelo mundo, Guaidó e Maduro se desafiam nas ruas da Venezuela com grandes manifestações no fim de semana. Opositores, liderados por Guaidó, saíram às ruas em Caracas para exigir o fim do chavismo de Nicolás Maduro, que diz que aceita eleições legislativas deste ano, mas não presidenciais. Os destroços do avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala foram encontrados. A aeronave desapareceu há duas semanas enquanto sobrevoava o Canal da Mancha entre França e Reino Unido. De acordo com o canal de televisão Sky News, o avião está no fundo do Canal da Mancha. Além do Emiliano Sala, atacante argentino de 28 anos, o piloto David I. Botson, de 59, estava a bordo. Morre na Espanha Sabrina Bittencourt, mulher que ajudou a denunciar o médium João de Deus no Brasil. Ela tirou a própria vida. Falando em João de Deus, o filho dele, Sandro Teixeira, foi preso no fim de semana, acusado de coação de testemunha. O advogado de defesa nega. João de Deus continua preso por conta de inúmeras denúncias de abuso sexual. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai se reunir com governadores para debater lei anticrime, que será apresentada no Congresso. No fim de semana, o ministro falou de medidas objetivas contra corrupção, crime organizado e crime violento. Sexta-feira foi dia de posse dos novos deputados federais e senadores em Brasília e dia de eleição para a mesa diretora das casas. Na Câmara, dentro do esperado Rodrigo Maia, preferido do governo, foi eleito com tranquilidade. Já no Senado, muito tumulto na sexta-feira e sem definição a eleição ficou para o sábado. E aí, muito tumulto de novo. Mas no fim, venceu o candidato também preferido pelo governo, senador Davi Alcolumbre. O Congresso recebe hoje a mensagem do presidente Bolsonaro na primeira sessão do ano. Sessão solene, marcada para as três da tarde de hoje, que será a primeira com os deputados federais e senadores recém-empoçados, marcando o início dos trabalhos legislativos. O presidente Jair Bolsonaro continua hospitalizado em recuperação da cirurgia que fez há exatamente uma semana para a retirada da bolsa de colostomia. Em Catanduva, a Câmara terá a primeira sessão ordinária depois do recesso, amanhã. Nos bastidores, vereadores se articulam para aumentar de 13 para 19 parlamentares nas próximas eleições. Também há movimento para aumento de salário dos atuais cerca de nove mil para doze mil e quinhentos reais. Comenta-se que haveria um número previsto já para aprovação, que seria de nove vereadores favoráveis. Nova diretoria do Conselho da Mulher Empresária tomou posse na última semana. O conselho, vinculado ao SimComércio, passa a ser presidido por Alexandra Bergamo Espina. Comércio lidera solicitações de seguro-desemprego em Catanduva entre 2017 e 2018. Setor ficou com mais de 28% dos requerimentos do benefício para demitidos, conforme aponta o Ministério da Economia e Trabalho. Janeiro teve sete casos de dengue confirmados em Catanduva. Dentre as outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, um caso de zika foi notificado, mas o diagnóstico deu negativo. E quatro notificações de chikungunya, sendo que a doença já foi descartada em dois deles, enquanto os outros dois são tratados como suspeitos, aguardando resultados. Prefeitura assina contrato com o ViaSol para o transporte coletivo emergencial em Catanduva. Prazo de início é até dia 14, mas a expectativa é que a empresa possa começar a operar na próxima segunda-feira, dia 11. A passagem seguirá no mesmo valor que era cobrado pela Tambaú, R$ 4,00. O Vox Café fica por aqui amanhã de volta, das seis às oito.